Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao webinário Estagiar nas Instituições Europeias. Este é um webinário que é realizado numa parceria entre o Centro de Informação Europeia Jack de Lorre e o Instituto de Empresa e Informação Profissional através da sua rede EURES. Então vamos ter a participação de membros das duas instituições. Do Centro de Informação Europeia Jack de Lorre temos a doutora Zélia Dias, que será uma das nossas oradoras, e teremos também da parte do IFP a Ana Margarida Silva, a Ana Paula Santos, a Conceição, a Maria da Conceição Silva, a Lourdes Vermelho e eu, que sou o Guilherme Silveira. Teremos ainda também a participação enquanto oradora da doutora Ana Cláudia Alves, que é uma ex-estagiária Blue Book e que poderá participar e dar um pouco, contar um pouco da sua experiência para que vocês consigam perceber melhor e em primeira mão como é que funcionam estes estágios, como é que é vivenciá-los. Para que este webinário possa decorrer da melhor forma, temos aqui algumas regras que seria importante todos conhecermos. Como temos aqui um elevado número de participantes, para que isto corra tudo bem e que haja aqui uma boa convivência, temos então algumas regras. No primeiro momento vocês têm os microfones e as câmaras desligados, principalmente para minimizar problemas que possam surgir com a internet, com a rede, sobrecarga e assim. E também porque esta sessão está a ser gravada e para que possamos disponibilizar a quem não se pode juntar hoje a nós, mas possa estar interessado também então a gravação. Em relação às questões que vocês possam ter, podem ir colocando ao longo do webinário no chat, se forem perguntas simples e nós vamos tentando responder ao longo do processo também, ou então depois fazemos uma súmula e a doutora Zélia tenta responder numa eventual pausa que haja. No final vão poder colocar perguntas oralmente, ok? Também no final da apresentação da doutora Zélia. No final da sessão, quem quiser colocar questões mais pessoais e questões mais específicas, deixamos para o fim, não é? Para que consigamos, dentro do tempo previsto, partilhar informação relevante para todos e as informações então, as perguntas mais pessoais e mais específicas, deixamos mesmo para o final da sessão. Quem quiser ficar, fica e podemos então discutir todas estas questões. para terminar, uma questão que nos é sempre colocada e que convém, se calhar, ficar esclarecida já desde o início, estas apresentações que vão haver ao longo do webinário serão todas partilhadas, ok? O anúncio que for ante ao concurso será também partilhado e a gravação também será partilhada. Tudo isto tentaremos enviar amanhã, ou mais tarde, ok? Portanto, espero que corra tudo bem, que seja útil e que desfrutem deste webinário. Agora vou-vos deixar com a minha colega Lourdes, que vai falar um pouco sobre a rede EURAS. Boa tarde, obrigada. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Lourdes Bromelho e, como o Guilherme já disse, portanto, pertenço ao IFP e à rede EURAS, portanto sou conselheira EURAS e venho-vos falar um pouco do que é que é o EURAS, assim, de uma forma breve. O EURAS começo por dizer que há uma rede de cooperação entre serviços públicos e privados de emprego de 31 países europeus e de outras entidades com responsabilidades e interesses no âmbito do emprego. A rede foi lançada pela Comissão Europeia, portanto, em 1994 e é atualmente coordenada pela ELA, portanto, a Autoridade Europeia do Trabalho. Esta rede tem como objetivos, portanto, facilitar a livre circulação e o recrutamento transnacional e transnotarista de trabalhadores da União Europeia, do espaço económico europeu e da Suíça. Significa que cidadãos nacionais de um Estado membro da União Europeia ou do espaço económico europeu que queiram trabalhar num Estado membro, portanto, não necessitam de se candidatar a um visto de trabalho. É isto o significado da livre circulação. Em termos de serviços, o EURAS tem serviços de informação e aconselhamento e de colocação, quer em termos de empregadores, neste caso, portanto, no caso de nacionais, que queiram recrutar cidadãos destes países membros, quer o contrário também, os países membros que queiram recrutar, portanto, trabalhadores portugueses que trabalham-se tudo a nível da rede EURAS para facilitar, de facto, a circulação e o trabalho noutros países. Temos também alguns serviços no âmbito do apoio à mobilidade, que são serviços, apoios financeiros para, por exemplo, participação de entrevistas, cursos de línguas, a relocalização e o reconhecimento profissional e académico. Em jeito de síntese, portanto, opera, portanto, a rede em 31 países, como já foi dito, nos 27 Estados-membros da União Europeia e também na Noruega, na Islândia, no Liechtenstein e na Suíça. No caso português, temos conselheiros EURAS em todo o território de Portugal continental, portanto, desde Bragança até ao Algarve e depois também nos serviços regionais de emprego na Madeira e nos Açores e também em algumas entidades parceiras em zonas fronteiriças com a Espanha. Continuando, vou-vos falar um pouco dos canais, onde é que poderão encontrar a rede e começo por dizer que, em termos europeus, a rede EURAS tem cerca de mil conselheiros, 35 são portugueses, podem encontrar o EURAS Europa neste portal, que está aqui, que é o euras.sc.europa.eu. No caso do EURAS em Portugal, temos aqui o website, www.fp.pt.euras. Também encontram conselheiros EURAS e a atividade do EURAS em eventos de recrutamento e feiras de emprego, através da plataforma da European Job Days, em que estão publicitados todos os eventos futuros e que poderão também se inscrever e participar. Também a realização de webinars que são feitos regularmente, quer com os países, quer também com parcerias, como é o caso deste webinar, que está a ser feito em parceria com o Centro de Informação Europeia já que tem logo. Se quiserem um contacto mais direto com o conselheiro EURAS, têm aqui duas formas. Portanto, têm a possibilidade de dialogar diretamente às sextas-feiras, num chat. Portanto, têm que, durante duas horas, têm um conselheiro EURAS e podem colocar questões diretamente, através deste link que está aqui. Também poderão encontrar também na página do EURAS Portugal e depois vai ser disponibilizado a apresentação. Se pretender um aconselhamento mais individualizado e mais personalizado, podem solicitar este serviço através do preenchimento de um questionário para usufruírem desse aconselhamento, tendo que é necessário que tenham uma intenção ou, pelo menos, um projeto de mobilidade. Nas redes sociais também estamos presentes. No caso do EURAS Portugal, temos presença no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, na rede da Europa. Portanto, estão presentes em todas estas redes que estão aqui mencionadas. A nossa caixa postal também está sempre à disposição para a colocação de questões ou solicitação de algum serviço ou de alguma informação, que é euros.ifp.pt. E, recentemente, temos também aqui este link em que estão agregados os serviços, no caso do EURAS Portugal e que podem aceder diretamente, portanto, a cada um deles e que poderão também depois, será disponibilizado e poderão aceder. E a minha apresentação é breve, portanto, era para terem apenas uma ideia geral do que é que é o EURAS e vou passar a palavra à doutora Zélia, que vai passar à apresentação sobre os estágios do Google Book. Muito bem. Então, boa tarde e bom ano a todos com saúde e felicidade. Saúde e felicidade. Acabo por, com a minha idade, chegar à conclusão que estes dois são os dois critérios principais da nossa vida. Muito bem. Começo por agradecer ao IFP mais esta oportunidade de estar aqui a falar para os muitos participantes que já temos, esperando vivamente ir de encontro às vossas expectativas. E um agradecimento muito especial. Ao IFP é a toda a equipa. É na pessoa da doutora Ana Marguerida Silva, mas é também para o Guilherme, para a Lourdes, para a Paula, para toda a equipa. E, portanto, é um agradecimento muito lato. E para a Ana Cláudia Alves, este estagiário Blue Book, que vai partilhar connosco da sua experiência enquanto estagiária e a quem vocês poderão colocar algumas questões de ordem mais prática. Porque, no fundo, eu nunca concorri, nem nunca fui estagiária Blue Book. Muito bem. Agradeço também aos muitos participantes, tentando vivamente motivar-vos a candidatarem-se a uma destas oportunidades. Então, muito bem. Espero que estejam todos a ver a apresentação. Sim? Muito bem. Então, um estágio. E vamos falar de cinco estágios, pelo menos, que neste momento se encontram abertos, as candidaturas estão abertas para estagiar na União Europeia. O que é que significa um estágio na União Europeia? É, há alguns meses, cinco, seis meses, nas instituições europeias, a trabalhar lado a lado com os funcionários, a resolver situações laborais reais, a aplicar os vossos conhecimentos académicos na solução dessas situações, a constituir e a criarem um networking que vos vai abrir portas para um trabalho futuro, para o vosso percurso profissional futuro, uma experiência única de trabalho em ambiente multicultural, internacional, multilingue, portanto, no mínimo, 27 Estados-membros, 24 línguas oficiais a trabalharem em conjunto. E, no fundo, aquilo que nós gostaríamos muito era que, no final desses meses de estágio, voltassem com a União Europeia Andarioskin, ou seja, a perceber o que é que é este projeto e a defendê-lo. E, portanto, no fundo, serem embaixadores de boa vontade da União Europeia e, quem sabe, virem a concorrer a um concurso para serem funcionários públicos europeus, que Portugal bem precisa e que nós gostaríamos muito, porque é um emprego com muitos benefícios. Então, que estágios vamos hoje falar? Vamos falar do Blue Book, o grande estágio da União Europeia, organizado pela Comissão Europeia, a grande instituição da União Europeia. Simultaneamente falamos do Schumann, as candidaturas não estão abertas, é organizado pelo Parlamento Europeu, mas é muito semelhante as características e os requisitos indispensáveis de candidatura são muito semelhantes aos do Blue Book. Portanto, faz sentido falar aqui também do Schumann. E depois, mais outros que estão abertos. O Cícero, para o Comitê das Regiões, o estágio no Comitê Económico e Social Europeu, no Tribunal de Contas Europeu e estágios no Serviço Europeu para a Ação Externa. E depois, a cereja em cima do bolo, o grande estágio de alto nível, criado pelo Serviço Europeu para a Ação Externa e pela Comissão Europeia, que é os jovens profissionais em delegação. Jovens motivados, com interesse, e que queiram fazer um estágio numa das 145 delegações da União Europeia espalhadas pelo mundo. A matéria é vasta, é muita informação. Mas como a doutora Ana Margarida disse, ou foi a Lourdes, a doutora Lourdes disse, a apresentação vai-vos ser enviada. E portanto, e a gravação também. Portanto, dúvidas que fiquem mesmo depois do período de perguntas e respostas, vocês podem sempre conferir na apresentação ou enviar-nos depois um e-mail ao qual responderemos. Então, começamos com o Blue Book, cujas candidaturas estão abertas até 31 de janeiro. A candidatura abre sempre duas vezes por ano, em janeiro e em agosto, no verão. Apesar que em 2022 abriu a 20 de julho, mas esteve aberta até 31 de agosto, portanto, pode-se considerar que abre em janeiro e abre em agosto. Quem é que se pode candidatar? A última, portanto, esta candidatura que está aberta é para a sessão de outubro de 23, a começar em outubro de 23, até fevereiro de 24, 5 meses. Nacionais de um Estado Membro da União Europeia, Portugal, obviamente, ou dos 27 Estados Membros. Dos países candidatos. E existe ainda um número limitado de vagas para nacionais de um país terceiro fora da União Europeia. Geralmente tem participantes dos nacionais dos PALOPs, sim, existe. Na América do Sul, sim, podem concorrer. Ou de qualquer outro continente. É mais limitado o número de vagas e estamos a falar de cada sessão que abre para cerca de mil vagas, mil vagas, existe um número limitado para esses países fora da União Europeia. A licenciatura tem de estar terminada no momento da candidatura, ou seja, até 31 de janeiro deste ano, a licenciatura tem de estar terminada. Ah, mas eu vou acabar em meados de fevereiro. Paciência, espero pela sessão, pelas candidaturas de agosto e então candidata-se em agosto. Neste momento, licenciatura terminada. Três anos mínimo de ensino superior. E não podem ter ainda realizado um estágio ou trabalho de mais de seis semanas numa instituição, organismo, agência e delegação da União Europeia. O outro requisito muito importante é as línguas. Para a área de administração necessitam, para além da vossa língua materna, duas línguas, o conhecimento, duas línguas oficiais. Uma que tem de ser obrigatoriamente ou inglês, ou francês, ou alemão, porque são as línguas de trabalho da Comissão Europeia, ao nível C1, C2. E outra que pode ser, ao nível B2, uma outra língua oficial que vocês tenham. Vamos pensar que estiveram a fazer o Erasmus na Polónia e aí vêm arranhar a nível B2 o polaco. Pois, pode ser essa. Qualquer uma outra. Ou pode ser o inglês, por exemplo, ao nível C1 e tem o francês ao nível B2. Ok. Excelente. Está bom? Para o estágio na área da tradução, o candidato deve ser capaz de traduzir para a sua língua principal, português, por exemplo, de duas outras línguas oficiais da União Europeia, que, obviamente, uma delas tem de ser a mesma como para a administração, ou francês, ou inglês, ou alemão. Ok. Pronto. Portanto, requisitos indispensáveis. Nacionalidade, licenciatura terminada e o conhecimento das línguas oficiais. Ok. Muito bem. Então, quais são as características deste estágio? Quando abre, e já falámos, abre para duas áreas. Administração e tradução, na Direção-Geral de Tradução. Ai, administração, mas eu sou de bioquímica e não posso concorrer. Não. Nesta área de administração cabem todas as áreas de conhecimento. Desde arquitetura, artes visuais, design gráfico, história, biologia, biotecnologia, ciências farmacêuticas, desporto, todas as áreas. Na tradução, aí é que terá de ser tradução, multilinguismo, línguas modernas. Bom, aí não há muita volta a dar. Ok. O estágio, como eu já disse, abre duas vezes por ano, janeiro e agosto, para ser realizado em dois períodos no ano. De março a julho e de outubro a fevereiro do ano seguinte. Ou seja, não há estágio Blue Book, nem nenhum estágio das instituições europeias, a acessão de uma, no verão. Porque eles não querem estagiários lá, porque também os seus funcionários vão passar férias nos Estados mesmos e, portanto, não querem lá estagiários. Portanto, como estão a ver, de março a julho, março, abril, maio, junho, julho, geralmente cinco meses, seis se eventualmente estiverem a realizar um trabalho que necessite ser concluído, mas geralmente cinco meses, duas vezes por ano. E assim também as candidaturas abrem duas vezes por ano. A remuneração mensal foi estipulada para esta sessão e para todo o ano de 2023 em cerca de 1.300 euros, não é deduzido em taxa nenhuma. Eventualmente, se já entregaram o IRS aí no vosso país de origem, vão ter de verificar com as entidades financeiras se realmente têm de declarar o dinheiro que ganharam, mas no país em que estão a realizar este estágio, não é debitado em nada. E ainda têm um subsídio para a viagem de ida e volta. Obviamente, se quiserem vir a Portugal durante esses cinco meses, bom, aí terão que pagar, não é? Portanto, ida e volta a viagem, cerca de 1.300 euros mensais, não é muito, mas vocês vão dividir. Vamos pensar que vão para Bruxelas. Este estágio pode ser feito em Bruxelas, Luxemburgo, Estrasburgo, as três grandes capitais, mas depois ele pode ser feito também em cidades europeias. E sim, há uma, duas vagas sempre para o cabinete da representação da comissão em Lisboa, ok? E, portanto, vão dividir o quarto com outro estagiário, mesmo a viverem em Bruxelas, fazer a comida em casa, o apoio familiar e o eventual apoio familiar por trás. Portanto, não dá para juntar dinheiro, não é para isso que vocês vão para lá, para juntar dinheiro nem para enriquecer, mas também não é para passarem fome. Os direitos do estagiário. Ok, então vocês caem naquela instituição e depois a Ana Cláudia poderá confirmar isto e dizer, e agora o que é que eu vou fazer? Bom, em primeiro lugar é vos atribuído um orientador do estágio, um monitor que vos vai acompanhar, vai adaptar-vos à instituição, apresentar-vos à equipa, solucionar alguma situação mais delicada e depois ajudar-vos a fazer o relatório final do estágio, que é aquele que vai enriquecer o vosso currículo. É aquele que vai ter palavras muito importantes, verbos muito importantes como contatei, redigi, elaborei, apoiei, auxiliei. Tudo isto são verbos que depois no vosso currículo vão soar a campainhas douradas para um futuro empregador. Vão ter direito a dois dias de férias por cada mês de trabalho, portanto os cinco meses, dez dias de férias remunerados. Horário de trabalho igual aos funcionários, na Comissão Europeia costuma ser oito horas diárias, quarenta horas semanais, é assim que têm de fazer. Se houver um fogo num trabalho que tenha de ser concluído, pois terão de ficar lado a lado com os funcionários a apoiar, a ajudar. Podem apresentar a testada de doença em caso de que o médico diga, sim senhora, estão mal e irão fazer no final o tal relatório final do estágio. A única coisa que vos é solicitada é a reserva e descrição nas matérias que forem abordar, como em qualquer emprego, não é? Portanto, temos de ter decoro naquilo que vamos, com as tarefas ou os assuntos com os quais vamos lidar. Como eu disse, candidaturas duas vezes por ano, janeiro e agosto. Peço embora que no ano passado começou a 20 de junho. E podem concorrer até três vagas diferentes de emprego, de estágio. Três vagas diferentes. Já vamos ver como é que isso se processa. Então, e o que é que eu vou realizar? Chego lá e depois o que é que eu vou realizar? Que tarefas irão executar? Na área da administração, depois organizar reuniões, participar em grupos de trabalho e audições públicas, preparar documentos de trabalho, relatórios ou respostas a perguntas dos cidadãos ou apoio à gestão de projetos. Na tradução, obviamente, traduzir atos jurídicos, documentos políticos, relatórios, correspondência com os cidadãos, textos na internet, comunicados de imprensa, brochuras, pesquisar a terminologia e controlar a qualidade do trabalho em revisão. Pois é muito mais específico que a área da administração. Mas estas são geralmente as tarefas que irão executar. Muito bem. Até agora falámos do estágio Blue Book. E eu disse que se aplicava às características do estágio Schumann. Mas agora há uma característica diferente do Schumann. A elegibilidade é igual. O conhecimento das línguas é igual, à exceção de que as línguas para o Schumann é simplesmente ou francês ou inglês, porque são as duas línguas de trabalho no Parlamento Europeu. E quando abre vagas? Abres geralmente para 448 vagas, portanto mais pequeno que o Blue Book. O Blue Book é para cerca de mil e estão a equacionar, a aumentar muito mais este número de vagas. A última candidatura que houve para o Schumann, que foi em outubro, para a sessão de março a julho de 23, tinha 448 vagas e definidas à partida. Comunicação 139, emprego, economia e finanças da sede, infraestruturas e logísticas 9 e por aí fora, direito, relações internacionais, políticas internas da UE, administração, um grande bolo, 79 vagas, tecnologias da informação e multilinguismo. Ok? Portanto... Aproveitar que está a beber água, só para dizermos verbalmente, em relação ao Schumann, mas sobretudo em relação ao Blue Book, o português também pode contar como língua oficial, quando falamos nas duas línguas, não é? Não. Não? Então, ainda bem que colocámos a questão. Para além da materna, são duas... A materna é como se não contasse. Portanto, são duas línguas oficiais. Uma ao nível C1-C2, ou francês, ou inglês, ou alemão, e outra ao nível B2, pode ser ou uma das outras também, ou uma outra língua oficial. Espanhol, italiano, polaco... Ana Cláudia está aqui acrescentando uma informação depois também no chat, se calhar também depois valerá a pena... Porque é a questão dos pontos extra, não é? Também com... Não há pontos extra com línguas materna, enquanto que... Exatamente. A vossa língua materna conta como língua materna e pode contar como língua oficial na candidatura. No entanto, quantas mais línguas conhecerem fora a materna, mais pontos têm. Portanto, o que eu recomendo é, se vocês tiverem outros conhecimentos, utilizem esses outros conhecimentos de outras línguas para se candidatarem. Pronto, peço desculpa pela interrupção, mas acho que foi útil. Muito bem. Ana Cláudia, obrigada. E agora chamar já a atenção, se vocês acharem que não têm este aspecto linguístico bem definido ou bem desenvolvido no vosso currículo, estão a tempo agora de pensar, ok, é isto que eu quero, vou ter de investir no meu desenvolvimento profissional. E este é um aspecto muito importante, seja ele para um estágio, seja ele para um futuro emprego, ok? Muito bem. Então, já falámos que o estágio Schumann é também cinco meses, pode ser também realizado em 33 cidades diferentes da União Europeia e a última sessão que abriu tinha uma vaga para o gabinete, a representação do Parlamento aqui em Lisboa. começa também de março até julho e de outubro a fevereiro do ano seguinte e aqui uma coisa diferente. A Bolsa foi atribuída de acordo com o nível, o custo do país, o nível de custo do país e, portanto, para Portugal, para Lisboa foi atribuído 1.297 euros. Para Bruxelas era cerca de 1.400 e o mais alto era 1.500 e tal para os Países Baixos, ok? Portanto, 1.297 euros para Lisboa. Candidatura em linha em maio e outubro e também máximo candidaturas três vagas. Como vêem, é muito parecido com o Blue Book, por isso eu quis falar nos dois e para estarem atentos, se não conseguirem agora candidatar-se ao Blue Book até 31 de janeiro, sabem que em maio vai abrir novamente as candidaturas para o estágio Schumann. Pronto. Muito bem. Então, e como é que se faz a candidatura a um estágio na União Europeia? Candidatura em linha, portanto aí não há volta a dar, em linha. Começar por ler o anúncio. Onde é que o anúncio está? Onde é que eu posso apanhar? Ele é publicado, o anúncio, no portal da entidade que abre a vaga. Ou seja, Blue Book, quem organiza a Comissão Europeia, onde é que ele está publicado? No portal da Comissão Europeia. Schumann é organizado pelo Parlamento Europeu? Está publicado no portal do Parlamento Europeu. E por aí fora, ok? Portanto, verificar o anúncio, ler o anúncio. Claro que existem outras plataformas que têm estes anúncios todos. Uma delas é o nosso portal de Eurocine. Também podem entrar no portal do Epson, onde elas também estão disponíveis. E estão disponíveis principalmente porque eles têm elencados todas as agências e instituições que abrem estágios. E se pesquisarem nessa instituição, veem se está algum estágio aberto ou não, ok? Pronto. Ler o anúncio, muito bem. Ok. Eu tenho os requisitos que eles solicitam. Eu estou interessada em concorrer ou não. Posso concorrer? Vou avançar. Muito bem. Começar por criar uma conta e o login no portal da instituição. Ou se já tiverem uma conta, essa conta serve para todas as candidaturas, ok? Portanto, começar por criar uma conta, login, atribuir uma password, pronto. Podem começar em candidatura. E vão preencher um formulário respondendo às questões que vos são colocadas, ok? E aí eu depois peço à Ana Cláudia que especifique um bocadinho mais como é que ela fez a candidatura e se preparou para essa candidatura. O dossiê de candidatura tem de ser muito bem preparado. Vocês têm de mostrar interesse. E olhem que isso até na candidatura se vê. No modo como vocês elaboram o vosso currículo, no modo como apresentam a vossa motivação e o vosso interesse em abraçar esta oportunidade, agarrar esta oportunidade. O muito importante. Tanto no Blue Book como no Schumann podem-se candidatar até três vagas. Não façam copy-paste da mesma resposta para as três vagas. Vejam, ok, esta vaga é para esta direção geral e a outra é para aquele departamento. Eu vou adequar os meus conhecimentos, não só académicos como eventualmente profissionais, de acordo com aquela vaga. Porque isso vê-se. Um júri deteta imediatamente se vocês fizeram copy-paste do mesmo, da mesma resposta, do mesmo currículo. Ok? E dá, desde o ano passado para cá, logo que fazem a candidatura ao Blue Book, têm de enviar logo os certificados daquilo que advogam ter da licenciatura, de algum voluntariado, de alguma ação profissional que tenham tido, das qualificações linguísticas. Os certificados têm de ir logo no momento da candidatura. Em caso de a candidatura ter sido aprovada, bem submetida, são convidados a ir ao Virtual Blue Book. Vocês sabem porquê que se chamam Blue Book? Dantes existia, obviamente, devia de ser um livro grande daqueles papel de deve e haver que os mercieiros Dantes tinham, não é? Levou um quilo de açúcar, deve, não sei quando, sobre isto. E, portanto, quando os estagiários passavam, eram pré-selecionados, eram escritos à mão, não é? Nesse livro e, portanto, agora é tudo em linha, nem plataformas, mas continua a chamar-se Blue Book. Acho que é engraçado. Mas agora é um Virtual Blue Book. E então, onde estão elencadas todas as vagas para os diferentes serviços? As tais quase mil vagas que existem. Vocês vão ver essas vagas e vão escolher até três. Leram o anúncio muito bem, quero, posso, estou interessado, é isto que se adequa à quilo que eu gosto e àquilo que eu tenho feito até agora. Ok? Muito bem. Conhecimento das línguas. Sim, meus amigos, têm que ter certificado que ateste o nível a que vocês estão. Ok? Como é que podem provar o conhecimento de uma língua? Numa escola de línguas, como Instituto Cervantes, Alliance Française, Goethe Institut, British Council e por aí fora. Ou noutras escolas de línguas reconhecidas pelo governo. Obviamente se tiraram inglês e alemão. Bom, aí basta ter o certificado da licenciatura. Caramba, a gente espera que ao fim de três anos de uma licenciatura de inglês e alemão falem essa língua pelo menos ao nível 101, não é? Bom, esperemos. Ou, por exemplo, fizeram Charles Pierre todo. Bom, eu penso que 12 anos de ensino no Charles Pierre sabem falar o francês ao nível C1, C2. Portanto, tudo isto são formas de certificar o vosso conhecimento linguístico. Não são aceitos. Certificados de presença. Ai, eu estive naquela aula e ouvi falar inglês ou francês. Não. Ou uma carta de recomendação passada para um professor ou para um empregador. Aí não. Portanto, estão aqui elencadas neste diapositivo as escolas, as agências, as entidades que passam certificados do vosso nível. E simplesmente precisa do nível. Há, inclusive, por exemplo, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Passa, acho que custa 25 euros, o exame a testar o nível linguístico. É só isto. Não há nada. Ok? Muito bem. Então, desculpa-me, vou molhando o bico. Como é que se processa a seleção? A candidatura? Fizeram a candidatura, se meteram e ela vai ser, em primeira análise, avaliada curricularmente, pelas respostas que deram, pelo interesse que mostraram, pela motivação, pelos certificados que apresentaram, por tudo isso, não é? E depois, eventualmente, não é obrigatório, eventualmente, são convidados a fazer uma entrevista, como estamos aqui a fazer, uma reunião por Zoom, por time, neste momento, estamos fastíssimos de saber como é que se fala. Como é que se faz? Mas, devo dizer isto, tenham em atenção. Local sossegado e com rede. Eu já tive em reuniões que o cão conseguiu abrir a porta do gabinete onde estava a ver a reunião e saltitou por cima do teclado. sem TV aos perros, sem o telemóvel desligado, com toda a documentação disponível, porque se vos solicitarem o nome de uma pessoa, uma data, não sei, agora não tenho, depois vou procurar, depois digo, isto parece mal, não é? Portanto, ter ali tudo. Vai ser, eventualmente, se for feita esta entrevista, é na língua dois que escolheram, ou inglês, ou francês, ou alemão. Portanto, comecem logo a treinar, nem que seja em frente ao espelho, ou com o namorado, ou com a namorada, a falar a língua sem gaguejar, ok? Uma postura profissional e, se possível, no final da entrevista, coloquem algumas questões sobre a entidade. A entidade para a qual se estão a candidatar. Eu costumo dizer que é muito benéfico lerem, pelo menos, um ou dois documentos oficiais de trabalho desse departamento ou serviço para o qual se estão a concorrer, para obterem algumas palavras-chave. E se as puderem utilizar nas respostas que vos forem colocadas, que vos sejam colocadas e vocês conseguirem aplicar essas palavras, é muito bom, muito bom, ok? Muito bem. Então, e a avaliação? É baseada em quê? Na cunha? Não. Desculpem, feliz ou infelizmente não é na cunha, mas por mérito. É por meritocracia. Primeiro, que nível de educação é que tem? É só licenciatura? Já tiraram uma pós-graduação? E devo dizer que existem até doutorados a concorrerem ao estágio Blue Book e ao SUMA? Sim, existem. Portanto, obviamente que o mínimo é a licenciatura, mas mais níveis de educação, pois terão pontos extra. Competências linguísticas, como a Ana Cláudia disse, são só as duas línguas que vocês têm ou arranham ainda mais. Muito bem, mais pontos. Relevância de experiências profissionais. Fizeram um outro estágio, uma outra pós-graduação, uma ação de voluntariado, uma ação social, qualquer coisa que tenha certificado e possa ser um complemento para o vosso percurso académico e profissional. Mobilidade Internacional. Fizeram o Erasmus? Gostaram? Onde estiveram? O que é que fizeram? Como é que se adaptaram? Tudo isso é importante. O motivo? Competências TIC. Obviamente, não se esqueçam do conhecimento Excel, importante para a elaboração de estatísticas. E, no caso do Blue Book, há a área de conhecimento rara. Porque, e isto é muito importante, porque às vezes vêm estudantes que têm comigo e dizem, ah, eu sou de biotecnologia, isso não deve interessar para este estágio. Pelo contrário. Porque ciências políticas, relações internacionais, assuntos europeus, comunicação, administração pública, diplomacia, corporação internacional, economia, gestão, marketing, são grandes áreas e transversais a tudo. Agora, uma biotecnologia, uma psicologia analítica, uma outra licenciatura mais rara, às vezes tem um ponto extra, ok? Portanto, os sete pontos de mérito que servem para vos avaliar. Muito bem. Acabámos o Blue Book, acabámos o Schumann, portanto, vimos os requisitos indispensáveis. O Blue Book tem neste momento as candidaturas abertas até 31 de janeiro, meio-dia de Bruxelas, 11 de Portugal. O Schumann abrirá em maio e depois em outubro. Mas existem estágios para outras instituições europeias que também estão abertas e vamos ver quais. Mas eu trouxe, para além das que estão abertas, que, por exemplo, temos o estágio Cícero para o Comitê das Regiões Europeia, europeu. Muito bem. Também tem duas sessões, a começar em fevereiro e a começar em setembro. Fevereiro, março, abril, maio, cinco meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Cinco meses. Exatamente, duas vezes por ano. Tem as candidaturas neste momento abertas, janeiro. E o Cícero vai até 31 de março as candidaturas. Agora em janeiro é para a realização da sessão de 16 de setembro a 15 de fevereiro. E a nacionalidade, o conhecimento das línguas e a licenciatura terminada é exatamente igual. Não quis deixar de vos dizer o que é que é as características e estarem atentos. Entrem no nosso portal, Eurocid, vejam o registro de cada um destes estágios e preparem a candidatura. Podem candidatar-se a quantos estágios vocês quiserem. Não evalida. Três dentro do Blue Book. Vão ao Cícero e escolhem mais uma. Vão ao Comitê Económico e Social Europeu, que também está aberto e concorrem. Se vierem duas ao mesmo tempo, escolhem aquela que mais gostam. Se não, olhem, serviu de experiência. Ok? Muito bem. O Conselho da União Europeia também tem duas sessões por ano, dois prazos de candidatura e tem três tipos de estágios. Estágios remunerados, que é o que interessa, não remunerados, que são os curriculares, quando a vossa universidade tem acordos e tratados estipulados com o Conselho e para pessoas portadoras de deficiência. Candidaturas em fevereiro e em agosto. Ok? Estão aqui, vocês recebem os diapositivos, só estejam atentos a realmente o que é que está aberto. Portanto, Blue Book está aberto, o Cícero está aberto. Muito bem. O Comitê Económico e Social Europeu também tem neste momento as candidaturas abertas para a sessão de 16 de setembro a 15 de fevereiro. Ok? E tudo igual. Nacionalidade, conhecimento das línguas e licenciatura. E eu disse que havia uma instituição que tinha neste momento uns estágios que apanhava o verão. Foi o Tribunal de Contas Europeu, cujas candidaturas neste momento também estão abertas, muito bem, e que instituiu três sessões. A começar em março, em maio e em outubro. Estágios de três a cinco meses. Ora, o de maio, que começa em maio, se for cinco, maio, junho, julho, agosto, setembro, apanha três meses de verão sem ser um estágio de verão. Ok? Portanto, estão aqui as candidaturas e os estágios. O TCE está aberto também até 31 de janeiro. Muito bem. Ana, existe alguma pergunta referente a estes estágios? É questão transversal em relação à questão das línguas, porque há mil e uma combinações possíveis, não é? Agora, só, eu fazia aqui só um comentário em relação a algumas das questões que foram partilhadas no TCET. Porque, de facto, pode haver várias combinações possíveis. Há aqueles candidatos que frequentaram um curso numa língua, como foi o caso da própria Ana Cláudia, por exemplo, que frequentou um curso inteiro, uma licenciatura inteira ou um mestrado inteiro, numa determinada língua. Esses casos, provavelmente, a certificação fará sentido e é aceito. Agora, estamos a falar, por exemplo, de outra situação em que há disciplinas dentro do curso que são lecionadas nessa língua. Por exemplo, o inglês empresarial, o castelhano empresarial, e que a universidade diz que, supostamente, é equivalente a C1, é equivalente a B2. É uma disciplina, estamos a falar de uma duração que pode não ser suficiente para comprovar também que se atingiu o nível. Portanto, provavelmente, numa situação dessa, se calhar vocês teriam toda a vantagem em que esse nível de língua fosse certificado e vocês não têm que frequentar novamente os cursos se acham que efetivamente atingem o nível. Vocês podem submeter-se a um exame. Agora, o conceito que nós vos damos, se calhar, é que se preparem com o tempo e que, eventualmente, reforcem com a consolidação de uma escola de línguas, que pode não ser uma destas, mas é assim, os idames são feitos por regra nestas escolas. Haverá outras situações, mas convém que tenham, de facto, uma certificação. Não sei se concordam com esta resposta que tenta abranger várias situações, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, agradecer mesmo. Exatamente, é aquilo que eu dizia naquele slide das línguas, uma certificação só passada pelo professor, ah, esteve aqui a assistir algumas aulas dadas, não, isso não serve. Portanto, é melhor... 45 horas por semestre, mesmo que sejam 4 semestres, parece-me muito pouquinho. É. Eu posso só colocar uma questão aqui que estava nas questões do formulário, que também tem a ver com os cursos, já que estamos a falar das condições de certificação, colocavam a questão se os cursos realizados de línguas realizados em países não europeus, se os certificados eram válidos. Eu penso que sim, desde que diga qual é o nível, não é? E desde que seja traduzido numa das línguas oficiais da UE. Ah, ok. Obrigada. Exato. Essa questão é muito pertinente porque leva-nos à outra. Um curso tirado fora da União Europeia tem de ser reconhecido num Estado-membro e, portanto, aí a licenciatura, se for reconhecida, tudo bem, está terminada. E numa das 24 línguas oficiais, a candidatura pode ser apresentada numa daquelas línguas em inglês, francês ou alemão, os certificados podem ir numa das 24 línguas oficiais. Se for fora da União Europeia, tem de ser traduzida numa das 24 línguas oficiais. Ok? Fiz-me entender? Obrigada. Pode ser o português. Pode ser o português. Pode ser o português. Por exemplo, não é? Pronto. Tudo bem. Aí já não precisa de tradução. É português. Mas tem de ter o reconhecimento. O NARIC. Na Ministério da Educação. Bom, então, para além dos estágios nas instituições europeias, eu trago-lhes um estágio de alto nível, cujas candidaturas só abrem de dois em dois anos, porque ele tem de duração um ano mais um ano. E, a menos que aconteça algum precalço na vida do estagiário ou alguma incompatibilidade com o monitor ou com a instituição onde está a estagiar, ele geralmente faz dois anos de estágio e, portanto, as candidaturas só abrem de dois em dois anos. E estão agora abertas até 31 de janeiro. Jovens profissionais em delegação. Um estágio criado pelo Serviço Europeu para a Ação Externa e pela Comissão Europeia para oferecer aos jovens profissionais dos Estados-membros da União Europeia, que é só dos Estados-membros da União Europeia, nem candidatos, nem de outros países, só dos 27 Estados-membros, oportunidade de trabalhar nas delegações da UE no mundo. Malásia, Brasil, Austrália, ok? Em qualquer continente, em qualquer país do mundo. 145 delegações à vossa espera. De maneira que eles possam adquirir uma experiência em primeira mão no trabalho das delegações e uma compreensão aprofundada do seu papel na implementação das políticas externas da UE. O que é que é o Serviço Europeu para a Ação Externa? É exatamente o Serviço da Diplomacia da União Europeia no mundo. É aquele que trata das relações externas da União Europeia no mundo. E, portanto, o estagiário, estando a realizar o estágio ali, tem uma experiência em primeira mão do que é que é essas relações externas. As vagas para este período, que há de ser de 23, há de começar em setembro, outubro de 23, até agosto de 25, são 54, mínimo, 54, 2 por Estado-membro. Obviamente que no período que acabou, que vai, acabou de 21 a 23, há de acabar em agosto de 23, estão 83 estagiários, porque alguns Estados-membros subsidiam mais vagas para os seus estagiários, mas o mínimo 54, 27 mais 27. Bom, o estagiário, ao candidatar-se, pode escolher as regiões para onde, portanto, e pode escolher até 3 regiões diferentes. E está aqui o link para as regiões que pode escolher na sua candidatura. Obviamente que regiões como Paris, Amsterdão, Nova Iorque, Suíça, Genebra, bom, têm muita procura, certo? Se for para uma região menos conhecida ou mais recóndita, as hipóteses aumentam, certo? Portanto, portanto, tenham atenção também a esse aspecto. Este estágio tem uma mensalidade já de 2 mil euros, um subsídio para alojamento, a partir dos 1.500 euros, dependente das condições de vida numa delegação, uma contribuição de 10 a 30% a mais, e depois para a instalação, para o custo de viagem a cada 12 meses de estágio, para o seguro a cada período de 12 meses. Bom, é realmente um estágio diferente. Então, quem é que se pode candidatar? Nacionais do Estado Membro da União Europeia, dos 27, ok. Possuir, pelo menos, um diploma universitário ao nível de mestrado. E o mestrado tem de estar concluído, tem de ser aqueles 240 SETs, portanto, a TES tem de estar defendida. Até 31 de janeiro deste ano, a TES tem de estar defendida, tem de ter a habilitação de mestre. Mestre. Ter excelente domínio de inglês ou francês, que são as duas línguas de trabalho do Serviço Europeu da Ação Externa. Claro que, mais uma vez, o conhecimento de outras línguas é uma mais-valia. Mostrar interesse e motivação para trabalhar no meio de delegação e a experiência profissional tem de ser, é importante, mas até um ano. Até um ano. E eu trouxe aqui um papelinho, muito rápido. Ok. Então, até para onde é que eu posso ir trabalhar? Eu posso ir trabalhar para qualquer delegação em duas secções diferentes. Secção de Política, Imprensa e Informação. E o que é que eu vou fazer? Auxilio na Organização de Eventos Culturais, Análise Política e Elaboração de Regulatórios, Situação Geral do País, Política Nacional, Acontecimentos Locais, Questões Internacionais, Regiões Regionais ou Bilaterais, Questões da PESC, Governação, Estado de Direito e Democracia, Questões de Cooperação Consular, Ajudar a Desenvolver Contactos com Autoridades Nacionais, Ministérios e Instituições Competentes, Informação e Comunicação, Explicar, Especificar, Defender as Posições e Políticas da UE, Para o Público do Mercado Interno, Organização de Eventos Culturais. E podem ir para a secção de Ajuda Humanitária e Relações Externas. Então o que é que eu vou fazer? Desenvolvimento de Políticas, Contribuir para a Conceção, Elaboração e Implementação de Estratégias, Implementação de Programas e Projetos, Ajudar o Chefe na Programação, Identificação, Apreciação e Avaliação de Programas, Trabalhar com Assuntos como Clima, Ambiente e Energia, A Questão Digital e Infraestruturas, Transportes, Desenvolvimento Urbano, Digitalização, Desenvolvimento Humano, Saúde, Educação, Género e Direitos Fundamentais, Migrações, Crescimento Sustentável, Paz, Governação e Estado de Direito e os Assuntos Humanitários, Ajuda Humanitária e Proteção Civil. Portanto, estes serão os temas com os quais irão lidar nas duas secções que podem escolher ou, como disse, Imprensa e Informação ou Ajuda Humanitária e Relações Externas. Candidatura abriu a 4 de janeiro e vai até 31 de janeiro. O calendário vai-se fazer a lista de candidatos pré-selecionados por estante membro até final de abril de 23, seleção pelas instituições europeias até maio de 23, o envio da oferta do lugar do estágio junho e início de julho de 23, a recepção dos documentos comprovativos exigidos aos candidatos selecionados final de junho e início de julho, formação obrigatória em setembro de 23 e iniciam o estágio de setembro, final de setembro, outubro de 23. Está aqui o link para o portal mesmo do Junior Professional in Delegation, ok? Muito bem. Para além destes estágios que eu estive a falar, existem muitos outros estágios para agências, organismos e institutos, não é instituições, institutos da União Europeia. Nós próprios, Portugal tem sede de duas agências europeias, a Segurança Marítima e o Observatório da Droga aqui em Lisboa. Portanto, quando abrem estágio é para realizar aqui no Cachodré, em Lisboa. Mas queria-vos falar de outros estágios no Serviço Europeu para a Ação Externa. Não tem a ver com o Junior Professional in Delegation. São outros estágios que abrem, também para fazer um estágio de 5, 6 meses, numa das 145 elegações da União Europeia. Então, quem é que se pode candidatar? E vão abrindo ao longo do ano, do mês, etc. Por exemplo, hoje estão abertas para Chile, 6 meses, na secção de Política, Imprensa e Informação. Para a Austrália, 6 meses, nas duas secções, de Política, Imprensa e Informação e Comercial e Económica. Para o Uruguai, 6 meses, na secção de Comunicação. E para a Turquia, 6 meses, na secção de Comunicação de Programas e Secção de Diplomacia. Ok. Quem se pode candidatar? Nacionais dos Estados Membros da UE. Dos países candidatos, aqui já é alargado, dos países candidatos e do país de acolhimento. Ou seja, para o Chile, dos 27 Estados, dos países candidatos e nacionais do Chile. Ok. Licenciatura concluída também. Muito bom conhecimento, ou do inglês ou do francês. Obviamente, se forem, por exemplo, para o Chile, ou arranhar a língua, não é? O espanhol, o castelhano, pois era importante. Muito bem. Experiência profissional até um ano e não ter realizado um estágio ou emprego por mais de 6 semanas. Ok. Portanto, entrem no nosso portal, vejam o que é que está disponível. Hoje estão 35 estágios abertos para a União Europeia. Para além daqueles grandes que já falámos, estão estes também e muitos outros. Estão, por exemplo, para Banco Central Europeu, 7 vagas. E depois dizem, ah, Banco Central Europeu, o que eles devem querer é economia, finanças e gestão bancária. Até eu vou-vos dizer as áreas de conhecimento que eles querem. Ciências políticas, comunicação, design, economia, estatísticas, informática, jornalismo, marketing, relações internacionais, artes gráficas, artes visuais, proteção social, tecnologias de informação e por aí fora. Estão a ver? Não pensem, ah, esta é uma instituição ligada a este assunto, eu não tenho cabimento aqui. Não, porque todos eles têm departamentos diversos, ou de relações de recursos humanos, ou de relações laborais, ou de informática, ou de jurídico e, portanto, necessitam de todas as licenciaturas para trabalhar nesses diferentes departamentos. Ok? Estão as quatro vagas abertas para o Banco Europeu de Investimento. Três muito interessantes porque é para recém-licenciados, mas com um contrato de um ou dois anos, e o dinheiro já é diferente, para o Instituto Europeu de Florença, como arquivista. Bem, estejam atentos. Ok? E para a EUSPA, que é a Agência do Programa Espacial da União Europeia, em Praga, estão sete vagas abertas, em que inclusivamente pedem direito e segurança. Ok? Portanto, estejam atentos. Eu sei que isto já vai longo, mas eu não queria deixar só de vos falar noutra oportunidade para a União Europeia. Falámos de estágio e hoje é só estágio, não tem empregos, mas não quis deixar de vos falar de duas bolsas muito importantes, abertas no âmbito dos assuntos europeus, diplomacia, história da União Europeia, etc. Uma delas é de pós-graduação para o Colégio da Europa, cujas candidaturas acabaram, terminaram hoje mesmo, a 18 de janeiro, 17 horas, portanto já terminou, hora de Bruxelas e de Nataline. Portanto, o Colégio da Europa é um colégio muito conceituado. Dizem eles que formam futuros eurocratas, e é verdade. Tem duas sedes em Bruxelas e na Anataline, na Polónia. Vejam atentos, as candidaturas abrem todos os anos em novembro e terminam, depois o terminar pode ser 13, 15, 18 de janeiro. Ok? E a outra bolsa de doutoramentos, aí estamos a falar já de 4 anos, em Florença, é linda, no Instituto Europeu, Universitário Europeu, as candidaturas vão estar abertas até 31 de janeiro, e também está aqui o link para vocês verem como podem preparar, ou se estiverem interesse, em ver o que é que eu recebo, ou quais são os benefícios destas bolsas. Não vos quero alongar mais, nós, Centro de Informação Europeia, já que nós estamos nas redes sociais, temos um link de próprio empregos e estágios na União Europeia, que já tem mais de 23 mil seguidores, fez dois anos e tem mais de 23 mil seguidores, depois estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, naquelas redes sociais normais, e no último diapositivo, muito importante, tem os nossos contatos para dúvidas que não sejam esclarecidas hoje, ou que amanhã se lembrem e que não se lembram hoje, está bom? E passo rapidamente a palavra à Ana Cláudia, peço desculpa por esta apresentação ter sido um bocadinho maior do que normal. Ana, deixávamos as perguntas para depois e passamos a palestra para a Ana Cláudia, eu acho que é melhor. Só uma rápida para descartar aqui alguma situação que possa existir. Em relação a estágios que não para ensino superior, ou seja, por exemplo, para um pós-secundário, no TESP, existe alguma coisa prevista, estágios, ou só oportunidades de emprego, não é? É muito difícil. Essa era, achava que devia ser colocada agora, as outras acho que podemos colocar depois, está bem? Está bom, ok, então vou parar a apresentação. Supostamente, exatamente, já parei. Ana Cláudia. Olá, boa tarde, conseguem ouvir-me bem? Sim. Muito bem. Ótimo. Antes de mais, muitíssimo obrigada pelo convite e agradeço também a todas as pessoas que organizaram esta sessão, porque realmente foi muito informativa. Muitíssimo obrigada, doutora Zélia Dias, porque foi realmente das melhores apresentações que eu tive o prazer de assistir, com todos os detalhes necessários. Aliás, eu tinha aqui coisas apontadas que nem vou precisar dizer, porque já foram ditas, muito, muito bem explicadas. Portanto, no meu caso, eu fui Blue Book no ano passado. Em março de 2022 comecei as minhas funções e terminei em julho de 2022. Agora vocês questionam-se porquê estagiar numa instituição da UE. Como a doutora Zélia explicou e muito bem, estes estágios não estão apenas ligados à minha área, que é de relações internacionais e ciência política. Todos os setores e funções existem, portanto, o que vocês precisam de verificar é as DGs e os organismos que estejam ligados às instituições da UE e encontrarem aquilo que mais identificam como sendo o vosso predileto. Para além disso, nós podemos realmente trabalhar e impactar sobre questões que nos afetam, por exemplo, alterações climáticas, migrações, segurança e proteção. Também é muito importante o facto destes estágios, como já foi dito, não se realizarem apenas em Bruxelas, o que muita gente não conhece. Por exemplo, no meu caso, eu realizei numa representação, que foi a representação da Comissão Europeia em Portugal. Eu soube destes estágios dos Blue Book antes de entrar para a faculdade, quando estive a pesquisar também oportunidades na minha área de relações internacionais, e gostei muito do facto destes estágios serem uma ótima oportunidade para se ganhar este tipo de experiência num contexto internacional. Portanto, durante a minha faculdade aprendi mais sobre a ligação de Portugal com estas políticas europeias e o modo como tudo está interligado, e interessou-me bastante fazer parte deste mundo. E sabia que um dos requisitos era ter pelo menos uma licenciatura, ou o grau equivalente, e o que eu ainda não tinha. Portanto, decidi ir melhorando o meu currículo, fiz alguns outros estágios, e mal que tive a oportunidade, comecei a candidatar-me. Em relação às candidaturas, eu posso deixar estes detalhes mais técnicos para perguntas. Portanto, digo já aqui, se vocês tiverem perguntas, escrevam na conversa, e eu vou tentar responder ao máximo que consiga. Portanto, como eu disse, o meu estágio que eu efetuei foi na representação da Comissão Europeia em Portugal. Eu fiz parte da equipa de imprensa e comunicação, e também auxiliei diretamente a equipa de análise política e económica. O que, para mim, foi muito bom, porque consegui conjugar uma componente mais da minha área, portanto, com as ciências internacionais e ciências políticas, com uma área completamente nova, diferente, em que eu consegui sair da caixa que eu criei com as minhas experiências anteriores, e fazendo tarefas muitíssimo interessantes que conseguiam ligar as duas. Portanto, se calhar começava por falar das representações, que são uma parte muito importante da Comissão Europeia. Existem quase 30 na Europa, e desempenham inúmeras funções, que são essenciais. Podem estabelecer ligações com as autoridades desse país, tanto locais, regionais como nacionais. Também organizam visitas de altas entidades a essas regiões. Fornecem à Comissão também informações e análises políticas e económicas. Mantenham contactos com os meios de comunicação social, e também comunicam com o público sobre diversos temas prioritários da UE. E foi exatamente esse tipo de funções que eu realizei. Fui muito bem recebida pela minha equipa, que já tinha uma ótima dinâmica de trabalho, e com quem eu aprendi imenso. Portanto, uma coisa muito transversal aos estágios Blue Book é o facto de eles poderem verdadeiramente experienciar o trabalho de uma equipa e de fazer a diferença nos assuntos em que estão a interagir. Não são os estágios em que os estagiários estão de parte, ou a ver o que é que se passa, ou a assistir a reuniões. Antes, pelo contrário. Desde logo, os estagiários são postos ao corrente dos assuntos, e falando do meu caso, ambas as equipas me integraram muito bem, e me fizeram sentir como uma verdadeira colega de trabalho, uma relação bastante horizontal. E os dias foram sempre diferentes, é impossível estar a especificar o que é que eu faria num dia apenas, porque todos os dias traziam novos desafios, novos projetos, e graças a isso consegui desenvolver as minhas próprias capacidades. A nível de tarefas em si, claro que a natureza do trabalho depende do serviço de onde forem colocados, portanto, não posso todos estar a descrever todos os estágios, a dar uma fórmula mágica com os trabalhos específicos. Portanto, depende muito da vossa área, e quando preencherem o formulário, terão, claro, de selecionar a vossa área de preferência. Depois de serem selecionados, terão a oportunidade de contribuir para o trabalho cotidiano da comissão. No meu caso, eu fiz várias tarefas de comunicação, tanto interna como externa, recolhi informação, participei na gestão das redes sociais de representação para a comunicação de iniciativas e de projetos para os públicos específicos, analisei a imprensa nacional, produzi inúmeros documentos, relatórios, comunicados de imprensa, briefings, entrevistas, fiz clipping nacional. Para além disso, também consegui preparar relatórios semanais sobre os projetos e eventos externos da representação e auxiliei na organização de diversos eventos, como, por exemplo, o 9 de maio em Évora, do ano passado, o Prémio de Jornalismo de Fernando de Sousa e finalizei com o Summer Camp. Aliás, o Summer Camp foi o último projeto em que estive envolvida e também o último que realizei, porque foi já em agosto. Então, terminei o meu estágio em julho, mas decidi voluntariar-me para terminar o projeto de que também tinha feito parte. Se calhar deixava também palco para algumas questões, porque o muito interessante das discussões... Aproveitava para informar que, entretanto, já ativei os microfones e as câmaras de todos os participantes, onde, se tiverem interesse em colocar alguma questão de viva voz, por favor, aquilo que pedimos é que coloquem a mão no ar, podem colocar nas reações, como eu acabei de fazer agora. Vamos ver. Há um botãozinho de reações e vocês podem, ou então, manifestem no chat... Exatamente, pronto. Temos aqui a Silva Miranda... Deve ser-se TEN ou é Miranda Silva? Miranda, se quiser ligar o microfone e a câmera e colocar a sua questão, damos já aqui o exemplo. Olá, muito boa tarde. Olá. Sim, não estava a conciliar. Muito boa tarde a todos. É só duas perguntas. Eu me senti-me relativamente ao último programa que está a apresentar, para os jovens profissionais em divulgação. Num formulário, de que forma é que as nossas preferências geográficas devem ser mencionadas? Devemos escrever exatamente o nome das cidades como queremos ir ou apenas uma área geográfica geral? A América do Sul, Ásia Oriental, etc. E a outra pergunta é, se na fase de solicitação de documentos por parte do serviço para a ação externa pela Comissão Europeia, serão pedidos, barra exigidos, certificados das línguas que nós dissemos que seriam. Porque essa obrigatoriedade de ter os certificados, não é referido, mas nesta fase não é referido a obrigatoriedade de ter certificados de língua, direitos e bálicos. Muito obrigada. Obrigada. Portanto, na escolha das regiões, pode ir até ao país. Até ao país. Exatamente. Pelo menos foi o que hoje questionei o próprio Ministério dos Gostos Estrangeiros. Uma coisa que eu não disse, a candidatura, se vocês entrarem naquele link que eu dei, portanto, ele linka para os pontos de contacto nacionais. O nosso ponto de contacto nacional em Portugal é o Ministério dos Gostos Estrangeiros. E a candidatura é feita para jpd2023.pd. E hoje confirmaram-me que a escolha das regiões pode ir até ao país. E sim, deve ter certificado das línguas do inglês ou do francês que diz que tem. Deveria ter. Ok? Pronto. O mestrado tem de estar finalizado, tem de ser detentor do título de mestre e, portanto, e deve ir juntamente com o formulário de candidatura. Todos os documentos de certificados que são exigidos. E este programa também é bastante interessante porque os estagiários, antigos estagiários de algumas instituições europeias podem participar, não é? Diga-me, desculpe, não percebi. Estava a questionar, os antigos estagiários das instituições europeias podem participar neste programa, o que é bastante interessante. Que é uma regra diferente em relação aos outros, sim. Exatamente. Aliás, é uma das perguntas que aqui fazem é, então se eu já tiver feito outro estágio na União Europeia, não posso candidatar? Não. Mais de seis semanas remunerado no instituto, organismo, gabinete, etc., não pode candidatar-se a outro. É para dar hipótese a todos os estagiários. Ana, deixe-me ler aqui uma pergunta que eu acho que é importante. Portanto, o facto de ter duas línguas maternas, por ter dupla nacionalidade, necessita certificação? Não. Não. Não necessita. Candidata-se apenas numa língua, diz qual é a sua materna, mas não necessita de certificação. Porque a dupla nacionalidade vai sempre conseguir comprovar apresentando passaporte, apresentando cartão de cidadão, o que seja. Portanto, vai sempre poder comprovar a posterior. Exatamente. Aliás, se precisarem de pontos externos nas candidaturas, até podem utilizar uma das línguas maternas como as duas línguas que estão obrigatórias para passar à fase seguinte. O que é bom, é uma estratégia, porque ganham mais pontos. Ora bem, ora bem. É o que fazem os malteses e os irlandeses nos concursos, é, pronto, têm a língua inglês praticamente como materna, portanto, é excelente. Muito bem. Exatamente. Posso aqui só colocar uma questão que estava nos formulários de candidatura, de inscrição aqui para o webinar. Eles perguntam muito, e se calhar aqui a Ana Cláudia também pode dar uma ajuda, relativamente a quais é que são os erros a evitar na candidatura, o que é que valoriza uma candidatura e qual é a experiência, tipo, em termos do processo em si, como é que foi o processo? Ou seja, submeteu e depois o que é que aconteceu de seguida? Porque é sempre aquela parte prática, está bem? Sim, sim, sim. Portanto, no meu caso, aviso já, o meu processo foi um bocadinho diferente do que existe atualmente, porque foi exatamente antes de tudo mudar no formulário de candidatura. Tudo não, vá. Algumas partes em que, por exemplo, eu poderia já dizer as minhas três escolhas na minha pré-inscrição, portanto, neste formulário, e pelo que eu sei agora é feita depois essa parte, e a parte da motivação também já não é feita na parte da pré-inscrição. O que, por um lado, facilita o processo e assim conseguem depois ter mais tempo para ver as direcções gerais, as agências, organismos, etc., para se candidatarem. Portanto, falando no meu caso, a minha candidatura, a primeira foi em 2020, digo primeira porque até entrar nos estágios fiz três candidaturas e é muito importante perceberem isto porque existe, claro, um número muito maior de candidaturas do que propriamente vagas. É essencial vocês não desistirem à primeira, não ficarem desmotivados, antes, pelo contrário, fiquem motivados a ainda melhorarem mais o vosso currículo, participem em mais projetos, em mais atividades, porque uma das coisas muito, muito valorizadas nas candidaturas é a vossa experiência internacional e os projetos fora da zona académica, porque claro que a vossa educação é muitíssimo importante, é o que o digo, eu estou a terminar dois mestrados, mas não fiquem apenas por aí, sejam proativos e entrem em tudo o que conseguirem. Claro que também, tendo em conta o vosso tempo e disponibilidade e vontade. Portanto, onde é que eu estava? A minha candidatura foi à terceira, foi em 2021, é muito simples a parte da pré-inscrição, o que eu fiz foi, o que a doutora Zélia Dias disse, foi criar uma conta no EUlogin, selecionar o tipo de testagem que eu estava interessada, portanto existem dois, a administração e a tradução, no meu caso foi a administração, e depois, com muita calma, reunir as informações necessárias, incluindo os documentos comprovativos das minhas experiências, que é algo que depois é pedido, portanto, por isso é que eu digo, não deixem tudo para os últimos dias, porque esses documentos têm de já estar convosco. É muito, muito difícil depois vocês pedirem a alguma instituição comprovativa de estágio ou de voluntariado, não vão chegar a tempo com esses estágios. Depois disto, com calma, preenchi o formulário. O formulário de candidatura é muito intuitivo, é praticamente um currículo online em que existem espaços, subsecções para preencherem, segundo o vosso percurso, o profissional, académico e pessoal. Aquilo que eu recomendaria aqui é, claro, vocês, se tiverem, por exemplo, mais experiências do que aquelas que vos permitem colocar no formulário, sejam estratégicos e escolham as experiências que mais se adequam aos lugares que pretendem ocupar na comissão. Fora isso, a doutora Zéle já disse os períodos de estágio e de tempo, o período desde a pré-inscrição até à oferta de estágio oficial é bastante longo, portanto, são ainda uns bons meses. Não estejam à espera durante estes meses apenas da candidatura, façam também coisas. E, pronto, olha, boas candidaturas, portanto, têm três coisas. Experiências internacionais, quer sejam estágios, voluntariados, intercâmbios, trabalho, têm muito por onde pegar. No meu caso, eu fiz alguns estágios a nível da política externa portuguesa, fiz um pec-moné na Embaixada de Portugal em Bruxelas e estragiei também a nível regional políticas locais da Câmara do Porto. E, para além disso, participei em vários projetos ligados à União Europeia, fiz, aliás, até fiz um intercâmbio a Erasmus, já as minhas licenciaturas. Uma delas também foi sob um projeto Erasmus um bocadinho diferente com a Ciência de Bordeaux, em que tive direito a uma licenciatura também de lá e o mestrado. E foi com essa licenciatura que eu consegui comprovar o meu nível de francês, por exemplo. E a terceira coisa é serem diretos, não exagerem nas pré-inscrições, porque depois, claro que terão de provar todas as vossas experiências com os certificados. Muito bem. Eu penso que há ali mais uma mãozinha levantada. Não há? Há uma mão dos gomos. Boa tarde. Se quiser ligar o microfone e a cabra. Sim. Boa tarde. Queria questionar, sobretudo porque, pronto, há pessoas que são um bocado ansiosas, que é o meu caso. Sobretudo por causa da parte da entrevista, que eu sei que há muita gente, até mesmo em questões de candidatura de emprego a nível nacional, há muita gente que empanca nessa parte. Eu sou uma dessas pessoas, portanto, queria-te questionar também a tua experiência na parte da entrevista. E também no caso das línguas, que ainda há muita gente com dúvidas sobre o caso das línguas. Os certificados, no caso do inglês, mesmo para tirar, eu sou confortável no inglês. O espanhol, por exemplo, é tal coisa, nós sabemos ler e sabemos perceber e tudo isso, até porque são línguas semelhantes, mas também somos obrigados a tirar certificado, não é? No caso. Se calhar deixo esta parte das línguas para a doutora Zélia, a doutora Maria Abreu. Para além da língua materna, tem que ter conhecimento de duas línguas. Uma ao nível C1, não são duas. Uma ao nível C1, que tem que ser ou francês, ou inglês, ou alemão. Certificado C1, C2. E outra ao nível B2, que pode ser outra, ou uma destas. Vamos pensar que, ah, eu falo inglês ao nível C1, certificado, e arranho o francês ao nível B2. Certificado, ok? Ah, é preciso sempre certificá-lo. É isso que eu precisava de saber. Exatamente, exatamente, ok? Pronto, certo. Esta é uma das questões também diferentes. A Ana Cláudia disse muito bem, tem estado a mudar as regras. Por exemplo, antes não se enviava logo os certificados todos, ou tinha logo disponibilidade de ver as vagas. Tem estado a alterar. Outra coisa, quando receberem a lista das vagas no Virtual Book, têm uma semana para se escolher. Ao final de uma semana, elas deixam de estar disponíveis. E, portanto, existe uma coisa muito crucial no anúncio, que é as perguntas frequentes. São quase uma centena. Leiam, têm todos estes aspectos lá. Portanto, importante, têm acesso à lista das vagas, uma semana para escolher até três vagas, ok? Ok? Pronto. Sim. Sim, há aqui mais uma ou duas questões no chat. As questões de? Exatamente. Por causa da entrevista, qual foi a experiência? Exatamente, o processo. Ainda bem que me lembraste, porque eu fiquei a meio desse processo na explicação da pergunta antiga. Então, eu estava aqui a tentar encontrar no, e o login até, as fases da inscrição para dizer tudo direitinho. Portanto, já falei da fase da pré-inscrição. No meu caso, pude responder às três vagas nessa altura. Portanto, coloquei as minhas três opções por ordem de prioridade. Neste caso, já não acontece isso. Depois disso, esperei cerca de dois meses. Portanto, eu inscrevi-me em final de agosto. Em final de outubro, eu recebi o e-mail para pedir-me os documentos, que agora, pelo que eu sei, já é o processo no momento da pré-inscrição. Nesses documentos, nessa parte dos documentos, estive apenas alguns dias para os reunir todos. Portanto, façam as coisas com o tempo e tenham os documentos todos à mão. Depois disso, passado cerca de um mês, em dezembro, creio, recebi outra notificação a dizer que os documentos tinham sido aceitos e que passei à fase seguinte. Nessa fase seguinte, eu, passado umas semanitas, se não me engano, recebi uma chamada da representação da Comissão Europeia em Portugal e foi um processo... não estava à espera de ser tão... porque eu também complico muito e preparo-me como se fosse uma entrevista. Mas não, dependo, claro, das direcções gerais, mas no meu caso foi muito calmo, foi uma conversa relaxada em que tanto eu como a representação expôs as expectativas deste estágio e verificamos que tanto as minhas expectativas como as expectativas para o estagiário da representação se conjugavam. E pronto, foi a partir daí. Depois, passado umas semanas, novamente, recebi a resposta oficial à oferta do estágio no site também e o login. Ok. Ah, e é muito importante vocês saberem que apenas recebem uma proposta. Vocês podem aceitar a proposta ou recusar. Se recusarem, não têm uma segunda proposta. Passam automaticamente para a lista de excluídos e podem, claro, realizar uma nova... uma nova candidatura seis meses depois. Se não for esse o vosso objetivo, podem perfeitamente recusar. No meu caso, adorei a proposta. Gostei muito da descrição das tarefas de cá e... e pronto, aceitei com todo o gosto. Muito obrigada. Gélio, se quer voltar então às questões, depois se esquecer aqui e dar alguma do chat e depois... Exatamente. É possível o teletrabalho? Não, meus amigos. Durante a pandemia, sim. Logo em 2020, foi dada a hipótese aos estagiários de... ou protelavam, adiavam o estágio para a sessão seguinte, pensando nós que em cinco meses a pandemia estava resolvida, ou faziam em teletrabalho. Alguns optaram por uma ou outra opção, mas neste momento, não. O estagiário tem de viver até 50 quilómetros do sítio onde está estagiário para fazer oito horas semanais. Obviamente, se tiver um contratempo, pode um dia pedir um teletrabalho. Eu preciso fazer esta coisa? Eu preciso ir a um sítio qualquer e peço para neste dia estar em teletrabalho, em casa, a fazer não sei o quê. Ok. Mas, por norma, é presencial. Alojamento. Sim, diga. Queria só acrescentar aqui uma informação. Trabalho remoto, portanto, de outra localização é impossível, mas pode, como a doutora Zélia disse, ter a opção de teletrabalho. No meu caso, eu tive, ainda houve esta opção, porque estávamos numa fase pós-pandemia e ainda estava a regular, ainda estavam a regular as condições. Pois, é isso. 22 ainda estivemos um bocadinho, o princípio principalmente, ainda tivemos um bocadinho em Roma, lá no serviço, era 50%. Exatamente. Até se perderia um bocadinho o objetivo do estágio, se em condições normais de funcionamento, se vocês não visitassem regularmente a entidade para a qual estão a estagiar, não é? Portanto, porque o objetivo é mesmo terem experiência, estarem imersos, estarem integrados na equipa, terem contactos pessoais com as pessoas também. E, portanto, uma coisa é ver um ou dois dias por semana, ou uma situação ocasional em que têm essa possibilidade, outra coisa é fazerem o trabalho todo em regime a distância, o que não faz sentido, de facto. Não faz sentido, não dá a hipótese de criar o networking imprescindível para futuras oportunidades. Exatamente. E nós vimos em teletrabalho, muita da nossa comunicação com os colegas passava por e-mails ou por WhatsApp e dizíamos, ok, sim, não. Quer dizer, isto não é networking, isto não é trabalhar em conjunto, não é? Portanto, graças a Deus, voltámos ao emprego, híbrido ou não, mas voltámos. Alojamento, como conseguir? Eu penso que isto tem a ver com a dificuldade de adquirir alojamento. Existem plataformas com indicação de casas que alugam quartos e, seja ele em que capital europeia for realizado o estágio e, portanto, é fácil, têm de ter algum tempo para procurar e cuidado com algumas fotografias que têm o Photoshop, não é verdade? Pronto, não serão bem, o quarto não será bem aquilo que está na fotografia, mas… Às vezes o que existe de todo, eu já apanhei, já estive quase a ser burlada umas quantas vezes, mesmo agora, portanto, mesmo na altura… Neste momento ainda está pior a situação de procura de quarto, mas quando eu tentei procurar, aquilo que eu fiz foi, para além de sites como, por exemplo, Idealista ou LX, e deve haver um equivalente em Bruxelas, por exemplo, ou Luxemburgo, em qualquer outra cidade, foi também inscrever-me em todos os grupos possíveis de Facebook, porque lá normalmente é onde vocês encontram casa e, para além disso, falem com conhecidos, nem têm de ser amigos, com conhecidos que habitem nessa cidade, porque a maior parte das casas que se encontra dos quartos a preços acessíveis é de boca em boca, não é nos sites como o Idealista ou em qualquer outro… em agências, por exemplo. Exato. Até com os próprios futuros colegas, não é? Havia aqui duas questões no chat, havia aqui duas questões no chat que talvez fosse importante clarificar. Uma delas tem a ver com o número de… ou seja, é a questão aqui da Carla Marcos. As três candidaturas são por cada instituição, programa de estágios, ou o total de todas as instituições europeias. Por exemplo, pode responder a três vagas no Blue Book, três vagas no Banco Central Europeu, três vagas no JPD, não é? No Schumann. Portanto, Blue Book… Não há cruzamento nessas, não é? Não, não. Blue Book é até três vagas, Schumann é até três vagas e no JPD vai colocar as suas preferências. Só vai… obviamente só pode escolher uma, mas vai logo por três regiões, ou três, ou quatro, o máximo que puder, põe por ordem, obviamente, primeiro a custaria mais, tendo a atenção que, aquilo que eu disse, cidades muito procuradas, é capaz de ser mais difícil. Portanto, se vocês quiserem apostar numa menos conhecida e ter mais hipóteses de seleção, é uma escolha na vida. Ah, e não podem é fazer, por exemplo, uma candidatura na mesma altura para um estágio administrativo e um estágio de tradução. Essas já não… No Blue Book, não, isso não. Ou escolha logo. Acho que é logo a primeira escolha que têm de fazer, exato, administração ou tradução. Pronto. É que tradução há tanta necessidade que, de facto, têm muita preferência. Bem, há aqui mais duas questõezinhas que eu vou só tentar partilhar e depois passava à pessoa que colocou a mão no ar. Uma delas tem a ver com as áreas de conhecimento ou a educação e formação preferenciais no JPD. Se existem ou se é um espectro bastante alargado de opções, Zélia? Educação e formação, não. Por quê? Porque eu disse-vos que o JPD vai ser realizado essencialmente em duas secções. Secção de informação, imprensa e, como se chama, a política, imprensa e informação, as áreas têm de estar de acordo com isto, ou na secção de ajuda humanitária, migrações e relações externas. E, portanto, as áreas de conhecimento têm de estar de acordo com estas duas secções. Comunicação, jornalismo, marketing, economia, direito, já disse, ciências políticas, relações internacionais, diplomacia, assuntos europeus, jornalismo, marketing, sim, também cultura, porque têm a gestão e organização de eventos culturais, mas dentro destas áreas, ok? Pronto, outra questão do Rodrigo Ferreira, que tem a ver com um trabalhador na administração pública, que já trabalha há cinco anos na administração pública, portanto, tem experiência profissional superior a um ano, é claro que sim. Teria algum tipo de possibilidades nestes programas de estágio, ou Zélia a consideraria a consultar mais as outras oportunidades? Entre no nosso site e procure o NEPT. O NEPT é estágio profissional para funcionários públicos que tenham experiência até cinco anos. Portanto, veja, se pode concorrer. Estão abertas agora as candidaturas para a segunda sessão de 23. Portanto, está... Mas, se calhar, podemos acrescentar o link também quando mandarmos, não é? Sim, sim, é. Muito bem. Ok, então, já temos aqui uma boa notícia para o Rodrigo. Agora, mais... Ora bem, os estágios de arquivista sobre Florença já respondi, mandei o link para o Eurocid. Deixe-me colocar só uma... Deixe-me colocar uma questão à Ana Cláudia. Quando fez a candidatura, teve de enviar currículo ou foi resposta a um formulário em linha? Exatamente. Portanto, no caso dos Blue Book, é apenas o formulário em linha, que é, já de si, uma espécie de currículo online, com as subdivisões no próprio formulário, em que tem, por exemplo, a primeira coisa, a experiência académica. Segunda coisa, a experiência profissional. Lá consegue escrever tudo, não é necessário o currículo. Isto tem a ver com uma pergunta que nos fizeram se, tendo de elaborar um CD, se tinha de ser em Europass. Eu aconselho, porque o Europass foi criado pela União Europeia e eles gostam muito dele. É muito fácil verificar se tem os requisitos indispensáveis para concorrer. Portanto, no caso de ser um formulário para resposta, vai responder cabalmente, utilizando todos os caracteres que lhe sejam dados, naquela língua que escolheu, e relevando o interesse, a motivação, a experiência, etc. Se for um currículo, formato Europass. Tudo o que eu sei no Schumann, pelo menos quando eu uma vez também me candidatei para lá, foi o currículo. Portanto, formato Europass e depois carta de motivação. Não sei se, já foi há muito tempo, não sei se neste momento continua a ser o mesmo processo. Pois. Só uma perguntinha muito simples, muito prática, e depois passava-se, se calhar, aqui há uma falda verde, que está com a mãozinha no ar, já deve estar cansada de ter a mão no ar. Que é, quando se submete a candidatura, há os documentos comprovativos, nomeadamente os certificados de língua, etc., se devem ser colocados num PDF num só documento ou em autónomos? Sim. No meu caso, creio que continua a ser o mesmo processo, têm de colocar num só documento, com um índice muito bem explícito, todos os documentos que comprovem a vossa experiência descrita no formulário. Também é muito importante, se vocês não tiverem digitalizados os certificados, digitalizem já, e não digitalizem com a maior qualidade possível. Porquê? Porque tenho um número máximo de megas, e eu tive muita dificuldade nesta parte, quando fiz esse candidatador, que foi juntar todos os documentos, que eu tinha muitíssimos, e que ele fosse, que conseguisse submeter, porque o problema foi mesmo o documento ser demasiado pesado. Portanto, não façam acordos, que não é preciso, e tenham atenção a isso. Experimentar talvez o Adobe Scan, se não tiverem outra forma de fazer no telemóvel, é possível. É possível digitalizar os documentos também, mas tem é que os juntar, mas pronto. Mafalda, quer ligar o seu microfone e câmera? Claro. Olá, muito boa noite. Então, eu tenho duas questões. A primeira questão é relativamente. Foi referido que havia estágios, creio que posso dizer, para ação externa, que só permitiam o máximo de um ano de experiência profissional. Quando falamos em experiência profissional, incluímos também os estágios, ou empregos propriamente ditos? Empregos propriamente ditos, exatamente. Estágios não. Estágios é uma mais-valia, não é uma ação que tenha feito, ou outro curso de pós-graduação, e são complementos à sua candidatura. Tem de ser mesmo um trabalho remunerado, mais que um ano? Não. Ok? Obrigada. Se bem, a minha segunda... Perdão. Desculpa. Não, não, não. Continuo. É uma questão sobre o outro tema, portanto... Faça favor. Então, queria só acrescentar que nos Blue Book não é necessário ser apenas experiência remunerada. Podem ter, por exemplo, alguma experiência de estágios curriculares que possam colocar lá, ou algum tipo, tudo que seja relevante e que achem que contribui para a vossa experiência profissional, podem lá colocar. Obrigada. A minha segunda questão, relativamente aos estágios Blue Book, já me conheci anteriormente, sem sucesso, e uma das coisas que eu tinha visto em várias páginas que ofereciam dicas sobre o processo era a passada, a fase inicial, que seria vantajoso quase como entrar em contato com os locais onde se pretendia ter uma vaga e fazer uma espécie de lobby. Isso é algo que efetivamente tem de ser feito, é necessário, já não é prática, porque será que são conselhos atualizados? Eu gostava de saber a vossa opinião sobre isto. Eu também li esses conselhos. No meu caso, eu fiz, porque uma pessoa não perde nada a tentar, não é? Enviei e-mail para as três posições, as direcções das três posições que eu tinha escolhido, mas acabei por nem ser contactada pelas minhas três opções. Portanto, depende muito, nem sei se foi útil ou não, porque na verdade a representação foi uma chamada de um sítio que eu não tinha, porque eu nem sequer sabia que existiam representações e vagas nas representações. Portanto, quando me ligaram eu fiquei surpreendida, agradavelmente surpreendida. Portanto, não posso dizer que tenha sido ou não útil e não sei como é que é o processo agora, honestamente. É assim. Realmente, solicita só o estagiário, futuro estagiário, que seja proativo, que se puder contactar o departamento para o Paulo se candidatou. Mas isto já numa fase mais avançada, porque eles recebem cerca de 10 mil, 15 mil candidaturas para cada sessão. Imaginem se todos os estagiários fossem enviar e-mails para essas pessoas. Obviamente que a primeira seleção vão cair logo alguns dos 15 mil, não é? Porque eles só vão ter o direito a ver as vagas já quando têm o virtual Blue Book, não é? Que é diferente da Ana Cláudia, não é? Portanto, já quando têm. E, portanto, aí provavelmente essa pré-seleção já não são os 15 mil, já são muito menos. Mas, de toda a maneira, se conhecerem alguém, por exemplo, vamos pensar que a Ana Cláudia conhecia alguém no gabinete de representação onde acabou por realizar o estágio. Bom, aí se pudesse dizer eu candidatei-me e estou à espera de poder dar uma palavrinha, dizer qual é a minha mais-valia, muito bem. Se não, na primeira fase, não, não façam isso porque o e-mail vai para o lixo, vai para o lixo, nesse caso. Depois de escolherem as três vagas e se realmente acham que estão capazes de poderem ter um contacto direto com a pessoa que tem opinião sobre o vosso currículo, bom, não custa nada tentar. Só aqui uma última questão que o Gabriel coloca no chat, já tinha divulgado por e-mail também, que tem a ver com, pronto, nós na divulgação falávamos preferencialmente o curso terminado nos últimos três anos, mas para quem termina um A4 pode-se candidatar. Claro. É uma questão, pronto, a Zé Lê responde isso muito bem, com certeza. Pronto, é tentar, mas realmente no Blue Book não dizem, portanto não estipulou nada, portanto é avançar. É omisso? Ok, vamos avançar e como eu disse não há limite de idade. Agora, no Schumann que determina que há não mais de três anos e a licenciatura terminada há no mínimo três meses, não é, Ana Cláudia, quando se candidatou? No Schumann. No Schumann. Ah, no Schumann, isso já foi há muitos anos. Há muitos anos, pois elas têm estado a mudar. Mas eu digo-lhe, é assim, quatro anos é capaz de ser difícil, no Blue Book é omisso candidato, no Schumann é capaz de não dar. Mas, quando sair o anúncio da próxima sessão, lemos que, calmamente, se for omissa... Três anos e meio, se calhar já dá. Porque é assim, por exemplo, nós estamos no início de 2023, é óbvio que, se calhar, terminou o curso em 2019. Pronto, se calhar não pode criar muita expectativa se... Pronto, é provável, sobretudo no Schumann, não é? Aí é que não há grande hipótese. Pode sempre utilizar o fundamento de ter havido uma pandemia em que tivemos parados. Pronto, exatamente. E, aliás, aliás... Acho que deve pelo menos tentar. Assim, se é essa a ideia, deve tentar e fundamentar. Até porque, assim, nós estamos aqui a falar e sabemos que o processo para conseguir chegar a um sucesso, não é, na aprovação num programa de estágios, não é geralmente a primeira. Portanto, até por esse motivo, se calhar também pode haver aqui alguma pequenina flexibilidade, se calhar não tanto no Schumann, que menciona mesmo o requisito, mas nos outros que não são explícitos nessa matéria. O princípio, eu acho que é um bocadinho... Estágio funciona efetivamente mais para quem ainda não tem muita experiência no mercado de trabalho e esse é o princípio geral que informa o conceito de estágio, não é? Agora, isto não significa que, primeiro, que não tenha outro tipo de oportunidades, porque também existem no âmbito das instituições europeias, há oportunidades de contrato de trabalho para além dos estágios, não é? Será outro processo. Não estamos a falar delas hoje, mas podemos dar links para esse efeito. Agora, pronto, à exceção daqueles que mencionam explicitamente os três anos, acho que não há problema nenhum também de tentar. É isso, é omisso, avança. Portanto, é isso mesmo. Avança. Exatamente. Já agora, só por causa aqui desta questão também, aqui para a Zélia e também aqui para a Ana Cláudia, eles perguntaram há muitas vezes no formulário relativamente se o estágio é uma mais-valia, por exemplo, para uma posição mais permanente na entidade em que estagiaram. Ou, por exemplo, aqui a Ana Cláudia, como já passou por um, se pensa em candidatar-se a uma posição mais permanente e se isso é uma ajuda, por facto, já ter estagiado. A minha resposta é claro que sim, porque eu senti que os estágios de Bulbuco me deram uma nova perspectiva destes assuntos europeus e das duas áreas em que eu trabalhei. E nós conseguimos ver realmente o nosso trabalho florescer junto à equipa e isso é algo muito gratificante a nível profissional e pessoal. Portanto, não só pude aprender com a comissão e dar o meu próprio contributo, como também quero crescer ainda mais com esta organização. A partir do momento em que experienciei este tipo de trabalho, uma pessoa não quer sair daqui, não é? Por isso é que eu fiquei bastante feliz quando recebi a chamada da representação e me chamaram para aqui por mais uns tempinhos, uns mozinhos. Mas comecei na semana passada e posso dizer que claro que eu vou tentar os concursos, os castes, porque existem vários tipos de contrato que vocês também se devem informar e está tudo também na página das redes sociais e das páginas web. Portanto, claro que sim, claro que eu vou tentar e entretanto estou muito feliz por estar aqui também. É assim, o estágio não dá diretamente direito a um emprego, não, mas dá uma experiência rica, dá uma adaptação às instituições europeias e obviamente quando a Ana Cláudia acabou cinco, seis meses deste estágio, tem uma formulação dos problemas, tem o falar dos assuntos completamente diferente de quem nunca fez estágio. E quando for um concurso, que ela estava a falar, um concurso organizado pelo EPSO para entrada no mercado de trabalho como funcionário público europeu, já vai com uma experiência e com um know-how completamente diferente de alguém que nunca estagiou, nunca teve esta experiência, ok? Para além de que quem faz o Junior Professional Delegation são dois anos, portanto, praticamente quando acaba o estágio está com o pé dentro da União Europeia, embora isso depois tenha regras definidas, mas obviamente que depois a seleção é muito mais facilitada. O concurso para futuros empregos passa por um serviço criado pela Comissão Europeia, que é o Serviço Europeu de Seleção de Pessoal. O concurso para ADC, que é licenciado sem experiência profissional, tem estado parado há dois anos, mas vai reabrir, dizem eles, em setembro deste ano. É caso de estarem atentos. Ou então para casa, como a Ana Cláudia diz, já com alguma experiência. Exatamente. É exatamente isso, não nos garante de todo, por exemplo, existem estágios em empresas privadas que depois nos perguntam, então, quer chegar aqui? Neste caso, não, o estágio termina, definitivamente, e o que vocês podem fazer é realmente inscreverem-se nos concursos, que é ainda um processo longo e com alguns exames pelo meio, portanto, trabalhem com calma nisto, estudem e tentem a vossa sorte. Claro. E tornem-se embaixadores de boa vontade, como a Ana Cláudia já está. Ora bem. Pronto. Não sei se é mais alguma questão, mas eu penso que, pelo menos, não temos mãozinhas no ar. Está tudo coberto. E do formular também está tudo respondido. Portanto, se calhar é a gente estar a todos de boa sorte. Exatamente. Exatamente, para irem jantar todos, pronto, quando chegar à altura. Sim, tem o perdão de comer para ter forças para se preparar. Exatamente. Se já perceberam que há aqui um conjunto de programas de estágio cujas candidaturas são até 31 de janeiro, portanto, nós vamos tentar disponibilizar a gravação, vamos fazer o máximo, o máximo, não acabarmos isto, vamos tratar já da gravação, para disponibilizar a gravação, a apresentação e mais alguns elementos por e-mail para todos aqueles que participaram e também para os que se inscreveram. Portanto, estejam atentos à vossa caixa de e-mail e, entretanto, nesse e-mail vamos também partilhar os contactos do Centro de Informação Europeia já que logo, portanto, do carreiras.europeias, os nossos contactos do EURES, também só reforçar que a nossa apresentação também dos serviços do EURES visa, não são a mesma coisa, mas só também dar-vos aqui uma porta de entrada. Se vocês não encontrarem aquela solução que pretendem nas instituições da União Europeia, há também todo um mercado de trabalho a nível europeu que também tem as portas abertas para vocês. O portal do EURES tem diariamente 4 milhões de ofertas de postos de trabalho em divulgação, que se renovam diariamente. Portanto, é também um mercado que vocês podem explorar. Se não encontrarem aqui a vossa, é em paralelo também, porque, como já perceberam, todos estes processos para as instituições europeias são longos. Eu, que nunca me candidatei, não serei a pessoa mais indicada para dar este conselho, mas Ana Cláudia já o deu e a Zélia seguramente que vai dar novamente, que é, não desistam à primeira. Isto é um processo de persistência e, portanto, convém tentar treinar. Vamos também tentar dar aqui alguns links de situações de vossa... Ah, mas este aqui não tem testes propriamente, pois não, Zélia? Não. Nenhum destes? Não, porque não é emprego, este não tem. Então, esqueçam lá isso. Pronto, então estes não, mas pronto, será para quem procura emprego também, pode também contactar-se nesse sentido, está bem? Pronto. E passaria a palavra então à Zélia e à Ana Cláudia para fechar e à Lourdes eventualmente e ao Hugo, não sei se o Guilherme já se juntou novamente. Diga. Sim, gostava apenas de agradecer mais uma vez por esta sessão muito, muito informativa. Dizer que, exatamente aquilo que disseram, não desistam e, mais do que isso, não fiquem à espera de seis em seis meses para se voltarem a candidatar sem estarem a fazer outras coisas. Diversifiquem o vosso leque de atividade, seja em projetos, seja em experiências internacionais, seja em trabalho. E, porque o mais importante é vocês conseguirem fazer parte da comunidade, sejam, serem agentes dessa comunidade, para depois mostrarem que são realmente os estagiários, as pessoas ideais para ocuparem esse cargo. Exatamente, faço minhas, as palavras da Ana Cláudia, nunca desistam, cada candidatura ajuda a preparar a seguinte, ver, olha, este não foi tão bom aqui, vou ter de desenvolver mais aquela parte, vou ter de preparar-me. Nunca estejam parados um currículo, um ano parado, está morto. É que nem está maribundo, está morto. Portanto, nem que seja para desenvolver a questão linguística, um estágio, uma ação, qualquer coisa que mostre que vocês tiveram vontade em setar qualquer trabalho ou estágio ou etc, que vá contribuir para uma oportunidade futura. Podem concorrer a tudo, como a Ana Cláudia disse, vários ao mesmo tempo. Estão vários, estão pelo menos cinco abertos, vão ler o anúncio de cada um deles para terem noção do que é que necessitam de ter e, ok, eu gostaria disto, esta ainda não posso candidatar, mas eu sei pelo diapositivo que abre duas vezes por ano, se não for esta, eu a próxima vou-me candidatar. E pronto, e tentem, a conta e o login, portanto, é uma para todas as candidaturas naquela instituição e, portanto, tentem, avancem, boa sorte, estamos em janeiro, até dezembro, há muito o que fazer. Exatamente. Obrigada e boa noite. Obrigada a todos. Obrigada.